Olá meus divos e divas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha de um perfume da Casa Avon. Sim, Dona Avon aqui, gente. Eu estou falando desse lindo Luisa Brunet Poderosa, um vidro maravilhoso que contém 100ml de perfume. Esse perfume é apaixonante e foi criado em 2015. Ele contém notas de trufas de chocolate branco e cacau, que você sente no início quando borrifa o perfume em sua pele. Basicamente, o Luisa Brunet Poderosa é um floral frutal adocicado e fresco. Esse perfume vale o custo-benefício, pois ele traz muito mais benefício a um precinho muito justo. Ele é elegantésimo, gente, para ser usado no dia a dia. O cheiro do chocolate fica super sutil, sobressaindo o cheiro da maçã vermelha, que dá uma certa suculência ao perfume. Se você vê esse lindo na promoção, se agarra, pois vale muito a pena, muito a pena ter ele na coleção. Se você gostou desse vídeo, aperte no gostei, clica no joinha, vai, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma resenha e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, que eu ficaria extremamente agradecida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!